E um alívio para os consumidores, depois de semanas de alta, o etanol começa a baixar em todo o estado. De olho na economia, os motoristas fazem filas nos postos de combustíveis da grande Florianópolis. Abastecer ficou mais barato. Do início do mês até agora, o etanol já teve uma redução de 50 centavos nas bombas. Em alguns estabelecimentos é possível encontrar o combustível por até 2 reais e 39 centavos. A retomada da safra, da cana-de-açúcar e a queda nos valores praticados pelas usinas e as distribuidoras contribuíram para essa queda. Os valores, no entanto, poderiam ser ainda mais baixos, de acordo com o sindicato dos revendedores. A polêmica é a base de cálculo usada pelo governo do estado para a cobrança de ICMS. Os postos, as distribuidoras e os usineiros reduziram no mês de maio algo em torno de 50 centavos por litro. O governo do estado mexeu na base de cálculo do ICMS, que era 2,79 para 2,68. Isso corresponde a apenas 2 centavos de baixa no preço do custo. Para a Secretaria da Fazenda, o preço praticado na grande Florianópolis não reflete a realidade de outras regiões do estado. Mas como a tendência é de queda em todo o país, a partir de junho a base de cálculo do ICMS também deve ficar menor. Não se pode considerar o preço de um local apenas, porque ela reflete o preço médio de todo o estado. A pesquisa é feita quinzenalmente, então o movimento de redução também reflete quinzenalmente.